Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, e agora eu vou só moitar aqui um pouquinho, né, que vocês já sabem, né, bem, o Alpha é o Master Camper, né, bem, o Alpha só vivia na Guaritinha, né, no Free Fire, e agora aqui a gente vira atrás dos muros esperando matar, você chega por trás, libera, não morreu igual a bosta, platina, respeito o Alpha, bem. Galera, uma dica que eu tô pra vocês, eu sei que o carinha deve tá me xingando muito aqui, eu odeio, eu principalmente odeio ficar morrendo assim, galera, os caras chegam pelas costas, a gente simplesmente te mata, assim, você tá full steel, M4, full steel, AKM, a melhor arma ali, a melhor roupa que tem, e o cara vem e te mata com uma usa, galera, você nem vê o cara, quando você vê o cara já te matou, você tá vendo ali luteando, pegando alguma coisa, você esquece que tem mais alguém, e quando vê o cara tá ali só esperando, né, igual o Alpha fez agora. Ó, o cara tá M4, galera, nossa, o cara tá full de arma aqui, né, full loot aqui, ó, 570 de combustível, isso já, nossa, já compensou demais, tá, galera, uma dica que eu dou pra vocês, tá, não aprende SMG, não aprende famas, tá, não aprende semi-automática, não aprende nada dessas armas pequenas, galera, aprende, use, tá, essa use, galera, tá, ela tá muito apelona, essa use tá literalmente muito apelona, você consegue, é, trocar tiro, galera, com um cara de M4 aí, um cara full ferro, é full ferro, full steel, você consegue ainda matar o cara, galera, porque essa arma, galera, ela arranca muito dano, né, ela arranca muito dano, e a velocidade de disparo dela, galera, é muito rápida, é tipo uma, uma, uma MP40 lá do Free Fire, né, ela dispara muito rápido, então, a M4, enquanto a M4 dá um tiro, ela dá 3, 4, né, então ela, o dano dela é menos, é 65, a M4 é 65, né, só que ela dá 3 tiros, enquanto a M4 dá 1, então, de todo jeito, ela sai ganhando, é uma arma muito boa, tá, você, ela não tem como você colocar a mira nela, galera, então, é bom você usar sempre uma pra você ruxar, que no caso é essa use, e a outra, e uma qualquer outra arma longa distância, a que você preferir, pra poder você atirar longa distância, né, tropa, mas é sempre bom, galera, sempre usa duas armas, sempre usa uma use pra curta distância, e uma outra arma que você gosta pra longa distância, mas a use pra curta distância, galera, não tem melhor, agora aqui, galera, eu tô fazendo levanta, vou esperar aqui um pouquinho, pra ver se não aparece mais alguém aqui, né, pra vir buscar o loot, ou pra poder vir e ver se consegue me pegar, né, geralmente, quando você mata um, vê os outros do cano atrás, pra poder ver se consegue pegar você na estrada, né, mas o Alpha, quando não é, o Alpha não é besta, o Alpha vai ficar aqui, mocadinho, bem bonitinho, gostosinho, e vai ficar só esperando, né, velho, se vir alguém aqui, o Alpha vai matar também, ó, já olhei o perfil desses caras aqui, nenhum deles tem um planador, ó, tem um cara aqui, mas esse cara já tava aqui antes, tropa, então, provavelmente, deve ter sido desligado aqui perto, ou aqui dentro mesmo, né, então, mas ele já tava aqui antes, desde o começo do servidor, já. Bom, galera, eu já, é, eu deixei uma cama ali também, numa base boot, vou levar esse loot aqui pra base, tem uma base boot aqui na frente do, perto do aeroporto, eu deixei ela, uma cama lá, pra poder explodir, uma base boot ali, pra poder pegar o loot dela, então, saindo daqui, eu vou deixar esse loot lá na base, voltando, já vou pegar as bombas, já vou explodir lá, pra pegar o loot da base. Ó, o Play Alpha, ó, eu e o Play Alpha, o Play Alpha e eu, bem. É, aqui, galera, eu tô jogando com duas contas, tá, beleza? Tô jogando com duas contas, galera, tô jogando com a conta do emulador, e também jogando com a conta do, é, principal, né, que é no mobile. Por que que eu tô fazendo isso, galera? Porque quando a conta é principal, é a única que eu tenho um planador, enfim, é a conta upada, né, então, ela é bem melhor pra você jogar, galera, só que tem, você tem que ficar matando ela, você tem que ficar matando o personagem direto, né, porque, geralmente, você passa perto de alguma base, alguma coisa, uma basinha meia grandinha, depois dessa atualização agora, aí você passa perto de alguma base, o jogo simplesmente fecha e não entra mais, o jogo não entra mais. Você tem que matar o personagem pra poder ele nascer em outro lugar, né? Vai explodir aqui pra não fazer muito barulho? Meu Deus, ainda faltou bom, vou na base buscar mais, já vou hidear logo essa bosta. Vou falar agora por causa do barulho, troca. Meu Deus, vai acabar as bombas da minha base e não vai explodir essa merda. Nossa, tomara que compensa, galera, se não tiver pólvora aqui dentro, aí eu tô ferrado. Essa aqui sempre tem pólvora e arma, né, galera? As armas meio ruim, mas é arma, né, independente. Sempre tem pólvora aqui, então se você usar aí até umas 6 ou 7 bomba óleo, ainda você acaba tendo lucro ali, né? Tem pano também, né, galera? Eu tô precisando de pano também pra fazer TNT, tô precisando de agulha e linha também pra poder fazer roupa. Na base não tem, né? Eu não tô afim de ficar farmando rua também, então eu já tô hideando mais pra essa base boot aqui por causa disso. Vou pegar esse agulha e linha e corda. Ah, lembrando também, né, galera? Hoje é quarta-feira de novo, vai atualizar mais uma vez. E provavelmente agora você não vai conseguir mais entrar em servidor nenhum, né? Porque antes você conseguia jogar de boa, aí atualizou. Aí depois você já não conseguia mais jogar, ficava desconectando toda hora, aí atualizou de novo. Aí depois você não consegue mais passar perto de base grande. Agora provavelmente a próxima vez você vai conseguir entrar no servidor, né? Tá sendo aqui só a roupa de osso, meu Deus do céu. Roupa de ferro eu já tenho, isso que eu vou levar só pra usar pra farmar mesmo. O que que tem aqui? Ó, 12, vou precisar pra farmar também. A 12 também, galera. Use e 12, tá? A 12 arma que eu falo pra vocês, aprende, tá? Se vocês quiserem aprender, aprende. E elas são uma arma muito boa. Só que eu não aprendo, galera. Por quê? Porque eu tô hideando direto, galera. Tô direto hideando essas bases boot, fazendo cartão 24 horas. Então, galera, por isso que eu não aprendo a use. Por mais que ela seja boa, eu não aprendo ela porque eu sempre tenho 15, 20 na base, tá? Eu sempre tenho muita use, galera. Muita use mesmo na base. É por isso que eu não aprendo elas, tá? Pra mim não compensa aprender. Porque eu acho que é muito delas, galera. Então não tem por que eu aprender. Ah, é só a peça mesmo, galera. Essa aqui eu vou... Acho que eu vou levar pra base pra triturar. Vou levar ali pro aeroporto. Vou poder triturar, né? Mas eu não vou... Não vou levar isso aqui pra base, não. Vou triturar mesmo só pra me aprender as coisas. Se eu não me engano, tem a... Acho que é a bazuca, que eu não aprendi ainda. E acho que é 1200 das peças, se eu não me engano. E agora aqui, galera, nós estamos fazendo levantamento de luz pra poder hidear os próximos hackers, tá? Que é o clã de hacker que eu falei pra vocês. Que eles não foram banidos ainda no servidor. Mas só que eles estão off, né? Então... Estão ficando meio off muito tempo. Mas então o Alpha vai aproveitar, né, galera? Uma hora... Outra hora que eles ficam off de novo. Aí o Alpha vai, quando eles acordar de novo, voltar pro servidor, já vai estar acordando na praia, né? Aquele barulhinho insano da água. Que todo... Apavora... Arranca o coração do Platinóvel, você não é bem? O barulhinho d'água chega, dói o coração bem. Ó, galera. Eu tava farmando o cartão aqui na Bomb Schilder, ó. E escutei o cara farmando de 12. Troca que eu sempre falo pra vocês. Galera, presta muita atenção pra você farmar de 12, tá? Não farma perto do lugar que você faz cartão. Não farma perto de onde tem base. Galera, você vai perder todo o seu loot. Vai perder toda a sua munição. Enfim, tudo que você tiver, você vai perder, galera. É impossível você conseguir ver. Por mais que você olhe num repórter, por mais que você olhe em volta, você não consegue ver se alguém estiver querendo te matar, tá? Que nem, por exemplo, aqui, galera. O cara nem sonha que eu tô aqui. Eu ainda tô procurando ele aqui, só que eu tô... Eu tô com o planador, galera. Então eu vou sair voando. Quando ele não vai ver o Alpha, com certeza não vai me ver. E eu vou cair em cima dele, galera. Eu cair em cima dele, já vou cair atirando. E eu já tô com a Uzo, como eu falo pra vocês. A Uzo é muito rápido, galera. Não vai dar tempo do cara me dar um tiro sequer. Se o cara me der um tiro, ele já tomou 30. Já morreu há muito tempo, né? Ó, cadê ele? Ah, lembrando que eu tô fazendo em cartão, galera, porque eu preciso achar a Rocket... Ó, ali, achei o cara. Eu preciso achar a Rocket de alta, tá, galera? Porque a base dos Hacker tem muito rastreador, galera. Então eu preciso de rastreador também. Olha ali o cara, beleza. Ó, galera, o cara nem sonha que eu tô aqui, tropa. Olha lá. Ó, já era. Oi, Ben! PTT liberada, liberada, PTT liberada. Morreu com a bosta. Ah, que respeito ao Alpha, Ben. Aí, galera, o cara me deu um tiro. O cara levou 50 tiros, ó. QBZ. 12, facão, munição. Ó, munição de 12, nossa. Obrigado pela luz, Platinovski. Boa, pedra que eu tô precisando pra upar o muro. Nossa, sufuro e ferro. Boa, cartão. Nossa, não tem mais nem espaço. Platinovski, você encheu a mochila do Alpha, Ben. Não sei o que eu vou jogar fora aqui. Facão. Não, ó. Essas duas aqui não vou jogar fora, não, porque eu vou usar pra farmar. Ó, sufuro. Nossa, o cara resgatou até o... Os 200 de sufuro de área dele ali, tropa. Ah, galera, eu vou levar isso aqui pra base. Não vou... Não vou pegar nem aquele luxo de ferro ali, não. Aquele iron. Já tem o furtinho, né, galera? Acho que se não me engano tá faltando só a bota ou o capacete, galera. Não lembro direito. Mas eu acho que é isso. É só a bota ou o capacete. Um dos dois tá faltando só. É que nem eu tava falando pra vocês, galera. É, então, galera, ó. Pra quem não for inscrito no canal, já se inscreve bem. Amanhã tem vídeo, então. O primeiro vídeo aí do... Do Alpha Raidão no clã de Haku, tá? A base full steel. Então, tropa, se você não for inscrito, se inscreve no canal. E não esquece, Ben. Deixe o seu like, filho de Cristo. E compartilhe o vídeo com seus amigos, Ben. Agora vamos levar isso aqui pra base, galera. Vou voltar a fazer mais cartão, porque eu preciso achar a Rocket, né? Ainda já fiz muito... O dia inteiro fazendo cartão hoje. Ainda não achei a Rocket. Achei a bazuca lá na Bill. Mas não achei a Rocket de alta, né? Achei a Rocket de baixa só. Enquanto eu não achar a Rocket de alta, galera, eu não vou poder parar de fazer cartão hoje, né? Que não tem como o Raidão's Rack sem a bazuca. A não ser que eu fico o dia inteiro lá descarregando o rastreador deles, né, tropa? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Valeu, tchau, obrigado, fui!